Pela primeira vez neste ano, não houve aumento nas taxas de incidência ou de mortalidade por Covid-19 em nenhum estado do país. A informação consta na nova edição do boletim do Observatório Covid-19 Fio Cruz, publicado nesta quinta-feira, dia 8, que reafirma a tendência de melhora nas taxas de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva no Sistema Único de Saúde pela quarta semana consecutiva. Brenda e Ankenis para a Rede Web TV, a sua TV online.